Você sabe que a situação da saúde tem ficado bastante complicada, infelizmente, aqui na capital, não é? A gente vai saber agora como que o Ministério Público tem acompanhado essa situação, inclusive, de crise hospitalar, com um colapso na rede privada e na rede pública muito perto disso. Eu converso com o promotor de saúde, Herbert Figueiredo, sobre esse e outros assuntos. Ele está conosco aqui participando ao vivo, falando para todo o estado. Doutor Herbert, bom dia. Bom dia a todos. Estamos aqui para prestar qualquer esclarecimento, se fizer necessário. Pois não, doutor Herbert. A situação é muito complicada do ponto de vista hospitalar aqui na capital maranhense. Nós temos, inclusive, visto algumas ações em conjunto, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública, também preocupados com essa situação grave, em especial da situação de pessoas que estão em estado mais grave em relação à doença e precisam se interlar, por exemplo, em UTI. Os números são... nós temos um número de vagas pequeno na rede pública e na rede privada já chegou aí a casa dos 100%. Como é que o senhor tem acompanhado essa situação aqui em São Luís? Tem sido realizado, praticamente, semanalmente, reuniões periódicas, justamente para acompanhar o recrudescimento dessa pandemia. Nós temos um procedimento administrativo estrito-sensa para acompanhar essas políticas de saúde, não somente do que diz respeito à vacinação, como também à disponibilidade de leitos clínicos e de UTI. Então, estamos atentos. Algumas medidas estão sendo adotadas. Nós já entrando com uma ação, justamente, para melhorar o fluxo dos passageiros de transporte coletivo na capital. Essa ação teve uma audiência na sexta-feira passada. E estamos esperando aí a eliminar, justamente, a gente sabe que é nos transportes que ocorre maior fonte de contaminação. pela Covid. Além disso, nós também estamos estudando a possibilidade e requisição de leitos de algumas unidades hospitalares privadas pelo setor público. A situação é grave. Inclusive, o próprio governador já admitiu há uma semana a possibilidade de transferência de pessoas em estado mais grave da capital para o interior do estado. Há um prazo específico para que aconteça essa expansão da rede, doutor Herbert? O Ministério Público chegou a citar isso em alguma das reuniões? Sim, exatamente. O governo optou por essa opção de transferir pacientes da capital para o interior, porque nós já temos leitos disponíveis no interior. Mas, uma vez, se houver colapso, infelizmente, a solução ou será adotar medidas restritivas de direito, ou será expandir os leitos através de requisição de leitos pelo poder público, junto aos hospitais particulares. Nós temos hospitais disponíveis para isso. Doutor Herbert, nós divulgamos aqui no Sistema Difusora, em primeira mão, inclusive, um levantamento feito pelo Ministério Público quanto a algumas transgressões em relação a furafilas. Na verdade, são dois, há um conjunto aí nesse mapa de duas situações, transgressões e o chamado furafila em relação às pessoas que estão fazendo isso, claro, de forma indevida. Esse levantamento aponta 131 casos de transgressões em relação à vacina da Covid-19. E a capital concentra, até por ter, acredito, a proporção em relação à população, o maior número de denúncias em relação a esses casos. O que está, como é que está sendo investigado isso, o que é que o senhor pode nos falar sobre essas investigações? É, como eu já acrescentei, assinalei anteriormente, nós temos um pássaro, procedimento administrativo estrito-centro, justamente para acompanhar essas políticas de saúde, de respeito à vacinação, a estratégia de vacinação, a questão das infrações contra a vacinação. Então, além dessas infrações que você falou, sobre furafilas, sobre algumas transgressões, nós temos, inclusive, infrações que, muitas delas, já se transformaram, inclusive, em abertura de inquérito policial, o termo circunstancial de ocorrência, porque está, inclusive, está havendo, inclusive, falsa identidade. Pessoas pegam nome e identidade de pessoas maiores de 60 anos e acabam se vacinando em nome dessas pessoas, fazem o cadastro e vacinam. Além, obviamente, de outras irregularidades, como falsidade de documento emitido por órgãos e instituições, especialmente de própria unidade de saúde, assinalando que um servidor inativo está na ativa e para fim de vacinação. Então, a irregularidade, a infração é a forma mais diversa possível. Em São Luísa, que concentra o número de denúncias, são 16 e seguida vem Barra do Corda, João Lisboa com 8 denúncias, Amarante, Tomaranhão e Esperantinópolis com 6 denúncias também. Há possibilidade, doutor Ebert, há uma investigação aí no Ministério Público em relação a esse levantamento? Por enquanto, claro, são apenas denúncias, há supostas transgressões, mas há possibilidade de envolvimento, por exemplo, profissionais de saúde, como médicos também, nesse tipo de atividade de transgressão? Sim, sim, principalmente agora nesse grupo que está se vacinando das comorbidades. O maior tipo de denúncia provém justamente desses atestados e desses relatórios emitidos por profissionais dados à saúde, especialmente médicos, justamente atestando comorbidades que não existem em relação a determinado pessoas, usuários que irão se vacinar. O que pode acontecer caso essas denúncias sejam confirmadas, doutor Ebert, para as pessoas que estão em casa, às vezes, que não têm muita familiaridade, para que elas entendam como que funciona? É, no caso aí, a infração é não somente para quem corrompeu o médico, mas também em relação ao profissional que deu a declaração, porque isso aí configura falsidade ideológica, não é se atestar uma declaração falsa em um documento público ou um documento particular, que é, no caso, um atestado, um relatório médico. Isso é muito grave porque envolve os dois folos, não somente de quem emite, como também de quem é evidenciado. No caso de um servidor público, o caso se confirma, ele pode até ser desligado, dependendo do caso? Sim, por isso aí, se gerar, no caso do profissional que emite o relatório, é um servidor público, isso aí, seja de imediato a abertura de uma sindicata ou processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do profissional. Nesse feriado de Corpus Christi, há uma sugestão dada por vários órgãos, como a Defensoria Pública, o próprio Tribunal de Contas e o Ministério Público, que as pessoas fiquem em casa, inclusive, há um ponto facultativo hoje, quinta-feira, amanhã, sexta, também. Mas a ideia é que a gente tenha realmente, diminua essa mobilidade? Foi nesse sentido que o Ministério Público recomendou, inclusive, fez algumas recomendações, inclusive, ao próprio governo do Estado? Sim, a gente sempre procura conscientizar as pessoas acerca da necessidade do distanciamento social. Infelizmente, todos nós sabemos que chega-se a um certo ponto em que não mais podemos contar com a ajuda da população, porque nós já estamos aí há mais de um ano com pandemia, e nós sabemos quais problemas que sim, que a pandemia tem ocasionado nas pessoas, e as pessoas chegam ao momento, realmente, que elas não mais suportam manter o isolamento e evitar qualquer tipo de deslocamento. Mas, infelizmente, essa é uma medida que os poderes públicos têm que ter preocupação, porque a gente sabe que nós estamos com esse pico, esse recrudescimento da pandemia, justamente porque nós chegamos, a taxa de distanciamento social, de isolamento, como alguns professores chamam, é muito crítica, talvez, que estejamos aí abaixo de 20%. Para encerrar da nossa parte, promotor, como é que você observa o momento em que tantas pessoas precisam da vacina, têm o direito a ter acesso a essa vacina, ainda temos um processo lento que começou a acelerar, em especial aqui no Estado, a partir dessa semana, mas de observar pessoas usando, da forma ilegal, para tentar obter esse benefício, que é exatamente a vacina contra a Covid-19, doutor Herbert? Isso é uma situação que os poderes públicos, principalmente o gestor, o formador de vacina e vigilância epidemiológica, têm que estar atentos, porque há pessoas, se há grupos prioritários, se há toda uma ordem de preferência, de vulnerabilidade dessas pessoas, a contrair o coronavírus, obviamente que deve haver, tem que haver uma conscientização, não somente uma conscientização, como também uma fiscalização, por parte da autoridade pública, de maneira a evitar que essas situações, que estão ocorrendo, não mais ocorram, porque vai causar muitos prejuízos, certamente vai ferir direitos daquelas pessoas, que estão na ordem de prioridade, infelizmente nós temos que estar atentos para isso, e coibir essas práticas, que são realmente práticas bem abusivas, e acabar com essa história de que o brasileiro sempre quer errar a vantagem, nós temos realmente que encontrar fórmulas e mecanismos, e não permitir, e nem ser conivente com essas práticas, que certamente vão de encontro à direita, daqueles que mais necessitam da vacina no momento.